Minha dúvida em relação à tabela de comissionamento do Cresce. O Cresce tem uma tabela que o corretor tem que receber tantos por cento de acordo com a sua venda, seja ela urbana, rural, enfim. Ninguém respeita essa tabela, principalmente as grandes incorporadoras. Qual que é a solução para essa questão, para que eles comecem a respeitar? Olá, Severino. Importante mencionar que a tabela de honorários não é de cumprimento obrigatório, uma vez que ela não é uma lei. Essa tabela é elaborada pelo sindicato da categoria e homologada pelo Cresce. Ela serve como orientação aos profissionais para que possam balizar o recebimento dos seus honorários. Mais interessante seria que toda a categoria fosse unida e tivesse um trabalho bem feito junto ao sindicato da categoria para que todos, em conjunto, pudesse moralizar e padronizar os honorários de todas as imobiliárias e corretores.